Conheça a loja do TecnoDia, link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje eu vou mostrar pra vocês o Moto Maker. Algo que já existia lá fora, nos Estados Unidos e em outros países, é um sistema Motorola que você pode montar no seu aparelho. Muito legal mesmo. E foi anunciado hoje no evento da Motorola, além do Moto Maker, foi anunciado também o novo Moto G, o novo Moto X Style, também o novo Moto X Play. Inclusive tem vídeos no canal mostrando tudo sobre eles, os links estão na descrição. Então enfim, entrei aqui no Moto Maker do Moto G, pra montar meu próprio Moto G. Então eu vou clicar aqui em Monte o seu, ele vai abrir aqui o Moto Maker. Eu achei o sistema sensacional, revolucionário, acredito que se isso der certo, a Motorola vai vender pra caramba, porque é algo que deixa o seu aparelho com a cara que você quiser. Então tá aqui, Moto Maker. A versão básica do Moto G custa 849, no caso, se você for pagar um caráter de crédito, se você for pagar à vista, é 806 reais. É a versão básica, com 8GB de memória interna e 1GB de memória RAM. Se você quiser personalizar e deixar com a sua cara, vai aumentando o preço. Então vamos lá. Então tem aqui, ó, parte da frente. Eu quero o branco ou o preto, eu escolho, tá? Vou deixar o preto aqui, prefiro o preto. Traz, aí você escolhe a cor da capa. Tá, tem amarelo, verde, preto, branco, pink, cereja, azul nave, turquesa, azul e quebernete, tá? Então eu vou deixar aqui, sei lá, um preto muito básico, né? Esse azul aqui tá legal. Eu gostaria desse azul aqui, viu? Tá discreto e tá diferente. Tá. Detalhes, provavelmente esse daqui, esse amarelo. Esse amarelo eu não gostei. Tem aqui grafite, cromo claro, vermelho, champanhe, roxo, preto, azul, laranja e rosa, tá? Eu acho que o grafite fica legal. Ou cromo, não, o cromo fica melhor, tá? Tem aqui gravação, esse aqui que eu achei genial. Você pode colocar o que você quiser lá atrás, você pode colocar o seu nome. Por exemplo, eu só coloco aqui, ó, Leonardo, aplicar. Ou eu posso colocar aqui, deixa eu ver, tecnologia, aplicar. E daí quando o aparelho chegar pra mim, vai estar escrito aqui tecnologia atrás do aparelho. Muito, muito legal mesmo. Tem aqui os shells, que são capas extras, tá? Uma capa extra custa 10 reais, você escolhe a cor que você quer. Se você quiser três capas extras, são 30 reais. E você escolhe a cor que você quiser, tá? Muito legal também. Então pode ver que o preço aumentou. Agora tá custando 888,90 centavos. E aqui é o que o preço realmente aumenta. Se eu quiser com a versão básica, que é 8GB de RAM, desculpa, 8GB de RAM interna e 1GB de RAM, custa nada, tá? É zero, já tá incluso no preço base. Se eu quiser com 16GB de RAM... Nossa, tá difícil hoje. Com 16GB de RAM interna, vai custar 40 reais a mais, tá? Então vai pra 928. Se eu quiser com 16GB de RAM interna, TV digital e 1GB de RAM, mais 80 reais. Se eu quiser com 16GB de RAM, mais... 16GB de RAM interna e 2GB de RAM, vai custar mais 130 reais. O aparelho vai pra 1.018 reais. Isso mesmo, eu achei que esse preço ficou meio, sei lá... Meio, né... Salgadinho demais pra um aparelho desse tipo aqui. Tá, enfim. Tem aqui mais opções. Saudação. Você pode colocar também o seu nome ou o que você quiser quando o aparelho ligar. Esse aqui eu achei muito bacana. Aqui em cima. E você pode escolher o papel de parede que vai vir com o seu aparelho, tá? Você pode escolher entre esses daqui. É uma frescorinha, mas eu achei bacana também. Seria massa mesmo se pudesse fazer o upload da imagem que você quiser pra vir de fundo. Aí sim seria muito top. Mas, de qualquer forma, é legal. Então é isso. Depois que você personaliza da forma que você quer, você vem aqui, clica em comprar e pronto. Comprar o aparelho. Eu nem sei quanto tempo vai demorar pra chegar. Vamos ver se tem uma data aqui. Clica aqui em comprar. Tá, por algum motivo eu não consegui clicar em comprar ali. Deu um pau. Vamos ver se vai agora. Agora foi, tá? Antes de ter algum problema. Enfim, nem vou mexer nisso agora. Mas é isso. Esse é o Motomaker. Eu achei muito legal. Acredito que isso vai ajudar na Motorola nas vendas. Uma coisa que não vai ajudar muito na Motorola nas vendas é o preço do Moto G. Você viu que tá bem caro. Mil reais. Não é um preço muito legal pro Moto G. Mas o Motomaker com certeza vai ajudar. Então é isso. O link tá na descrição pra quem quiser testar essa ferramenta. Achei bem legal mesmo. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Quer crescer no YouTube, mas não sabe como? Conheça o curso Como Fazer Sucesso no YouTube. Link na descrição. Um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço.